Olá, amigos! Olá, amigas! Desta página aqui no Facebook, amigos, amigos aí do YouTube, para onde essa transmissão será retransmitida futuramente. Meus amigos, vamos fazer um balanço rápido de hoje aí dos gritos excluídos, 27º gritos excluídos e 5º ato fora Bolsonaro. A organização acabou de divulgar uma nota, a organização dos atos fora Bolsonaro, do 5º ato fora Bolsonaro e também do 27º gritos excluídos. Então foram mais de 200 cidades e foram aí 300 mil pessoas, isso mesmo, 300 mil pessoas nas ruas em todo o Brasil neste ato fora Bolsonaro. O que isso significa? Significa que houve sim uma grande mobilização, apesar de ter sido um feriado prolongado, onde muita gente viaja, apesar da esquerda não ter recursos aí para bancar, como Bolsonaro fez lá, 100 reais, mais busão, mais não sei o quê. Apesar de tudo isso, o fora Bolsonaro, ele se mostrou gigante, ele se mostrou aí muito popular, muito popular, porque ele atingiu mais de 200 cidades e conseguiu mobilizar 300 mil pessoas. Não é pouca coisa, não é pouca coisa, porque só quem mobiliza, só quem participa de mobilizações sabe o quanto é difícil. Então quero parabenizar aí toda a Frente Brasil Popular, Frente Brasil Povo Sem Medo, todos que se mobilizaram aí por esse grito dos excluídos, por essa ação fora Bolsonaro, o 5º ato fora Bolsonaro em todo o Brasil. Ocorreu de forma tranquila em todo o país. aqui em Belo Horizonte, eu participei lá na Afonso Arinos, lá na Afonso Arinos, hoje pela manhã, muita gente presente, muitos movimentos, a representatividade é que é o mais bonito nesses atos, porque muita gente presente, deixa eu tentar fazer aqui, está acontecendo alguma coisa aqui, que não está dando certo aqui, agora sim. Então, muita gente presente nesses atos, muita gente mesmo. E aí nós temos que compreender também que esse 7 de setembro, esse grito dos excluídos ocorreu diante aí de um fato novo, porque o bolsonarismo botou a sua tropa na rua, sobretudo em Belo Horizonte não, mas sobretudo em Brasília e São Paulo, onde no final das contas se tornou uma micareta, onde ele fez ameaças ao STF, ameaças que ele diz que dessa vez irá cumprir. Então vamos ver o que vai ocorrer. O fato é que o Bolsonaro aproveitou dessa micareta dele, sobretudo em São Paulo e em Brasília, para poder ameaçar as instituições. A esquerda, por sua vez, a esquerda colocou 300 mil pessoas nas ruas, então já havia sido confirmado 200 cidades, entre elas em Dayatuba, que fez um ato muito bonito hoje. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho as imagens aqui, mas em Dayatuba teve o ato da direita também, e o ato da direita teve menos pessoas que o ato da esquerda. Isso demonstra, meus amigos, que o Bolsonaro perdeu força em todo o Brasil. Isso significa que o Bolsonaro deu aí o seu último tiro. Significa que o Bolsonaro tem a caneta dele, a bique na mão, mas agora é pura ameaças. Veja aqui o que o Flávio Dino está falando. Artigo 359 do Código Penal. Tentaram com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. O Bolsonaro está ameaçando, de forma explícita, o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje ele fez várias ameaças e ameaças gravíssimas. Então, está aí o artigo, o Código Penal, que o Flávio Dino colocou na internet. Se a República Brasileira, se a Constituição Brasileira, se o Estado Democrático de Direito no Brasil estiver vigente para valer, o Bolsonaro deve ser preso a qualquer momento. Então, está aí o balanço do 27º Gritos Excluídos, o 5º Ato Nacional Fora Bolsonaro, que foi feito de modo unido. 300 mil pessoas sem ódio, sem medo, nas ruas, defendendo o povo brasileiro. Como eu disse, eu estive aqui em Belo Horizonte, lá na Afonso Arinos, muita gente. E no mesmo momento que nós estávamos na Afonso Arinos, um grupo defendia o Bolsonaro e essas medidas de fechamento do STF, lá na Praça da Liberdade. Mas o nosso movimento teve mais pessoas do que o deles, além de ter sido mais representativo. havia representantes de muitos sindicatos, de muitos partidos, representantes de vários movimentos sociais, movimentos populares, o pessoal do MAB, enfim, pessoal de vários partidos políticos. Então, qualitativamente, nós fomos superiores no dia de hoje. A esquerda teve mais cidades presentes e número de manifestantes também. O Estadão já soltou aqui, a opinião do Estadão, Bolsonaro tenta usar o 7 de setembro para acirrar tensões e conflitos entre os poderes. um comportamento ilegal e imoral. Então, vejam a repercussão negativa aí. Bolsonaro quer portaria orientando a PF a descumprir ordens, entre aspas, ilegais do STF. Ora, ora, meus amigos, quem é o Bolsonaro? Quem é a Polícia Federal para poder avaliar ordens ilegais do STF? O STF é o guardião da legalidade? Qualquer estudante de direitos sabe disso? Então, só aqui nós já temos o crime do Bolsonaro, um dos. Um dos. Segundo o ministro do governo, o presidente pretende pedir ao Ministério da Justiça que publica e portaria dando essa orientação à PF. Se isso não for um golpe, se isso não for um golpe explícito, ou uma tentativa de golpe explícita, o que será? O STF hoje mandou prender no Brasil um assessor do Trump, que estava aqui junto com o pessoal do Bolsonaro. Então, ele foi detido hoje e, por isso, também o Bolsonaro ficou muito nervosinho, fez um discurso bem nervoso para o público que ele conseguiu reunir lá na Paulista. E o Pedro Barciella, que é um grande analista de dados aí, tem o Twitter dele, ele disse que o Bolsonaro flopou, ele trouxe dados aí, o termo flopou, que significa que não deu certo, ninguém viu, ninguém ligou para o que o Bolsonaro está fazendo. Significa que, nas redes, o termo ganhou adesão de muita gente, então a maioria do Brasil está contra o Bolsonaro. Então, Pedro Barciella, o que o bolsonarismo conseguiu mobilizar hoje no Twitter está no cluster laranja, menos de 18% dos usuários que citaram as manifestações, ou Bolsonaro hoje, independente das mobilizações nas ruas, a narrativa do flopou, tomou de assalto as redes após o ato em Brasília. Então, o termo flopou, ele cresceu, porque Brasília foi um fiasco. Brasília falou muito e fizeram pouco, até o nem caminhoneiro teve lá, teve uma ou outra carreta lá da agrosoja e da agrosoja, não sei se é da agrosoja ou do pessoal da soja e nada mais. Em São Paulo, o Bolsonaro conseguiu reunir lá, espalhado, 12 quarteirões, e foi lá que ele fez a sua gritaria contra a democracia. Mas, somando São Paulo, Brasília e alguns gatos pingados que ele conseguiu reunir o Brasil inteiro, não dá os 300 mil que o Gritos Excluídos, que a Frente Brasil Popular, que a Frente Brasil Sem Medo, que a Frente Povo na Rua, que todos os partidos, movimentos, conseguiram colocar hoje nas ruas. Nós vimos aí Brasil inteiro, Marília, Indaiatuba, Indaiatuba teve algo em torno de 100 pessoas, para uma cidade como Indaiatuba é muita gente, Campinas, Ribeirão Preto, tivemos São Paulo lá em Ayangabaú, muita gente, Aracaju, enfim, mais de 200 cidades aí, no Fora Bolsonaro, quinto ato aí, quinto ato do Fora Bolsonaro e Grito dos Excluídos. Então, grande manifestação, hoje demonstrando aí, demonstrando uma capilaridade muito grande, uma capilaridade muito grande aí dos movimentos, esses movimentos que chegaram aí na sua quinta edição e crescem cada vez mais. Então, hoje foi mais um grande, um dia de luta, um dia que mostrou aí a força, né, a força da mobilização popular. Então, a Frente Brasil Popular emitiu aqui a nota dizendo que 300 mil pessoas participaram dos atos fora Bolsonaro em todo o Brasil. São 300 mil pessoas em 200 cidades em todo o Brasil. Todas as manifestações pelo país que se uniram ao tradicional 27º Grito dos Excluídos ocorreram de forma pacífica. A reprovação geral, indignação da sociedade brasileira pelo presidente ficou evidente na série de atos fora Bolsonaro realizada nessas 200 cidades brasileiras e também no exterior. Então, essas pessoas que saíram às ruas hoje foram pedir o impeachment do Bolsonaro e fortalecer as reivindicações do Grito dos Excluídos, reivindicações por moradia, por respeito ao povo indígena, reivindicações aí pelo nosso povo que está passando fome, né, a segurança alimentar e por aí vai. Além disso, teve panelaços agora à noite e pela manhã em todo o Brasil. Então, quem esteve nas ruas, essas 300 mil pessoas estavam pedindo a igualdade social, o emprego, a renda. Então, foi fundamental trabalhar a questão da solidariedade. O MST distribuiu 15 toneladas de alimentos não perecíveis. Em vários lugares houve arrecadação de feijão, de alimento. Em Brasília teve a presença do movimento indígena que está lá acampado contra o marco temporal. Então, houve uma grande mobilização sem medo e sem ódio nas ruas. Então, foi muito importante aí. Parabéns a todos e todas que participaram desse quinto ato fora Bolsonaro, desse 27º Grito dos Excluídos em todo o Brasil. Então, é isso, meus amigos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Parabéns. Somos 300 mil nas ruas e milhões, milhões aí que participaram do panelaço, que participaram dessa luta pelo fora Bolsonaro hoje em todo o Brasil. Brotar da Semente e as nossas páginas estão aí à disposição da democracia. Se inscrevam no nosso canal Brotar da Semente no YouTube. Se inscrevam aqui nessa nossa página aqui no Facebook. Compartilhem esse vídeo a mais amigos e amigas e estejamos mobilizados aí para garantir a democracia brasileira. Grande abraço, boa noite, bom término aí de feriado da independência aí a todos e todas e todos.